Um amor que não conhece barreiras e que não está nem aí para a distância. Após desmarcarem o casamento no início da pandemia, hoje eles finalmente disseram sim. Graças à tecnologia, os noivos que a gente confere agora puderam oficializar o casamento. Ela na Paraíba e ele em São Paulo. De branco, com o celular e a aproximadamente 3 mil quilômetros de distância do noivo. Foi a forma que Caliani pôde realizar o sonho de casar com Randis. Muito é claro, casar. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. Uma história que começou por acaso. Eles se conheceram caminhando na praia em João Pessoa, cidade que o policial civil de São Paulo sempre costuma visitar. Contato que resultou na troca de números de telefone e depois em namoro. Com um ano e quatro meses de relacionamento marcado pela ponte aérea, eles decidiram reafirmar o compromisso. Cerimônia diferente. A gente não espera casar sozinha com um noivo em São Paulo, a 3 mil quilômetros de distância. Mas é o que tem para hoje. Em tempo de pandemia, nessa agonia que a gente vem vivendo, nessa angústia, temos coisas boas também. Uma delas é o meu casamento. A filha de Caliani foi a única convidada ao lado da noiva. Testemunhas e noivos, todos de forma virtual. O casamento foi inicialmente marcado para o dia 23 de março, no cartório. Mas coincidiu justamente com o início do período das medidas de isolamento social devido à pandemia. Tiveram que cancelar, mas não aguentaram muito tempo. O que importa é o amor que a gente tem pelo outro, a vontade de estar junto e na esperança que isso tudo passe logo e daqui a pouco ele vai estar por aqui. Dia 23 ele chega. O noivo fez questão de estampar na roupa o nascimento de uma nova família. Nesse casamento faltou o beijo dos noivos. Isso só será possível no fim do mês, quando o Handis vem passar sete dias na capital paraibana. De acordo com os planos do casal, o policial vem morar definitivamente com a noiva no fim do ano. Enquanto isso, o celular é um instrumento para tentar diminuir a distância e fortalecer os laços desse relacionamento. Felicidade ao casal.